Ela era uma menina extraordinária, eu não sei se existe uma palavra que possa descrever quem era Luana. Nossa conversa com a família de Luana Andrade aconteceu na sexta-feira, três dias depois da morte da influencer. Até o último momento que ela estava com vida ali, que ela estava comigo, assim ela teve todo o meu amor, que todos os dias ela teve. A Luana, ela se amava acima de tudo, porque ela sempre falou pra mim, mãe, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como que a gente não vai se amar? Bom dia! Luana tinha 29 anos, era modelo, empresária e trabalhava como assistente de palco no programa Domingo Legal do SBT. Além disso, participou no ano passado do reality show Power Couple da Record, ao lado do namorado João Haddad. Nas redes sociais, Luana mostrava uma rotina de exercícios físicos e cuidados com a saúde, como esta última postagem numa academia. Mas um ponto incomodava a influencer. Ela tinha uma gordurinha no joelho, e essa gordurinha, quando ela começou a ficar mocinha, com uns 13 anos, já começou, né? E ela, aquilo incomodava. Ela ia fazendo as coisas, mãe, nada tira essa gordura. Esse incômodo tem nome, lipedema, uma doença vascular provocada por uma inflamação no tecido gorduroso. Acomete mulheres nas regiões, principalmente de membros inferiores, preponderantemente na coxa e também nos membros superiores. Hoje, uma em cada 10 mulheres sofrem com os efeitos do lipedema, cerca de 5 milhões de brasileiras. E o que o paciente sente com o lipedema? Muito mais, um peso nas pernas, coxa, fica muito pesado, um desconforto realmente muito grande. Nas fases mais avançadas, o tratamento cirúrgico, pelo cirurgião plástico, pode ser utilizado. Segundo a família, Luana já se queixava dessas dores. E foi chegando o momento que isso foi aumentando o incômodo, que já estava assim, que já tinha trabalho, que ela já não conseguia fazer mais. Então ela falou, cara, chegou o momento e eu vou fazer. Aproximadamente um ano que a gente vem pesquisando profissionais, que a gente vem pesquisando sobre os médicos, sobre como é a cirurgia. Precisa escolher um bom profissional, fazer um bom pré-operatório, fazer exames para garantir que a pessoa está com a saúde ok. Ela passou por tudo isso. Sim. Eu não tenho noção quanto ela era cautelosa. Sim, muito. Todos os exames que ela precisava de fazer, que foi passado para ela poder fazer, ela fez e chegou a tempo. Esta não foi a primeira cirurgia plástica de Luana. Ela já havia implantado próteses de silicone nos seios e também feito uma correção no nariz. A lipoaspiração foi realizada na segunda-feira passada num hospital em São Paulo. Luana contratou um cirurgião plástico e um anestesista particulares. Além do joelho, ela aproveitou para fazer um procedimento no abdômen e nas coxas. Eles começaram pelo abdômen de uma forma muito sutil, que era apenas um toque que ele ia dar e estava tudo tranquilamente. E, geralmente, no meio da cirurgia, eles mandam, ó, está acontecendo tudo bem, mais ou menos umas duas horas de cirurgia. Falei, tia, vamos lá em cima comigo para a gente poder saber as notícias da Lu. E aí, quando a gente subiu no andar, eu já comecei a sentir um clima um pouco estranho. Depois do abdômen, a cirurgia seguiu para os membros inferiores. E aí começaram as complicações. Segundo o Hospital São Luís Itaim, após duas horas e meia de cirurgia, Luana teve uma parada cardíaca. E a primeira coisa que eles fizeram foi reanimar ela. Eles estabilizaram, levaram ela diretamente para a UTI. A cirurgia foi completamente interrompida. Fizeram todos os exames. Nesses exames, foi identificado a embolia pulmonar, né? A trombose que tinha dado no pulmão. A trombose, ela é a formação de um coágulo, na maioria das vezes, nas veias dos membros inferiores. Mas esse coágulo também, ele pode se instalar tanto na circulação venosa, nas veias, quanto na circulação arterial. Só que logo em seguida, ela teve mais uma parada cardíaca. E aí as coisas foram se agravando. E nisso estava o hospital inteiro, empenhado e esforçado. Todos os médicos de prontidão, né? Empenhados em fazer o melhor que fosse para a Luana. Mesmo com todos os esforços da equipe médica, Luana não resistiu. A causa da morte, embolia pulmonar maciça. No caso em questão, o que nos parece é que houve uma embolia pulmonar por conta de um volumoso coágulo que se desprendeu dos membros inferiores para a circulação pulmonar. E isso dificulta a troca de oxigênio e acaba acarretando o óbito. Uma embolia na sala de cirurgia é muito rara. O Fantástico procurou o cirurgião plástico Luiz Henrique Benetti Favalli, contratado por Luana Andrade para realizar a lipoaspiração. Mas ele não quis dar entrevista. Em nota, o médico afirmou que a cirurgia foi realizada num hospital de referência com equipe capacitada e que a influencer sofreu quatro paradas cardíacas por conta da embolia. Segundo o Conselho Federal de Medicina, Luiz Henrique Benetti Favalli está em dia com o registro como médico e com especialização em cirurgia plástica. Em algum momento vocês questionaram a conduta médica? Acreditamos muito em tudo que nos foi passado naquele momento. Foi passado tudo muito transparente, tudo muito de forma segura, que não houve questionamentos. O que nos passaram foi sim uma fatalidade. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia plástica estética no mundo. Só perde para os Estados Unidos. A lipoaspiração é o procedimento mais procurado. Mas para atingir os resultados desejados, o paciente deve estar atento. Fazer um exame de sangue completo, incluindo o coagulograma, que vai apontar possíveis alterações de coagulação. Um eletrocardiograma vai avaliar funções cardiológica e pulmonar. É o chamado risco cirúrgico. Dependendo da área do corpo onde será feita a lipo, os médicos solicitam um ultrassom para detectar possíveis hérnias. O paciente deve listar todos os medicamentos que toma regularmente. Durante a cirurgia, a equipe médica veste meias de compressão no paciente para evitar tromboses. E depois da auto-hospitalar, a pessoa ainda usa essas meias alguns dias. E importante, o cirurgião pode retirar no máximo 7% do peso corporal da pessoa. Se tiver dúvida, faça uma segunda consulta com outro médico. Só opere, só para o centro cirúrgico, quando você tiver muita consciência de que você escolheu bem. De uma coisa, acho que a gente tem certeza que é o que conforta. A Lona foi muito em paz. Paz que é refletida hoje em outros pacientes. A família autorizou a doação das córneas de Lona. A médica da UTV falou, olha, a sua filha já tem duas pessoas enxergando, dois adolescentes. Isso foi um momento muito emocionante. A única coisa, eles se emocionaram. Aí eu falei assim, só vou falar uma coisa. Que esses jovens consigam enxergar a vida como a minha filha enxergava. Eu aprendi com a minha filha. Eu sou, se eu sou uma pessoa assim, tipo, melhor, essa pessoa eu aprendi sempre com a minha filha.